Todos temos mãos da guarda, no desenlaço do tempo, puro e inocente, nos protege a alma. Legenda por Sônia Ruberti O meu desapareceu, partiu, soltou-se e com ele foi o meu espírito. Só um corpo vazio e frio recesco deambula. Sofrimento, dor, tortura, não. Decadência. Mas qual fim se não o consigo trazer até mim? Qual morte se não consigo fazer desta prisão de carne libertar-se da vida? O que me mantém vivo é a causa do meu desejo de morrer. Como para chegar até ti? Como? Nada funciona, sendo eu um ser errante. Perdendo o meu na cidade e repiscando ideias suicidas. Um livro sabor azedo do insucesso. Tu próprio terás a tua sentença. Então, não há respeito pela vida? Andamos todos aqui a lutar e queres te suicidar. Isto é um ato de covarde. Não dá-me andando-te lá para ver se eu te bato outra vez. Experimenta. Espera, experimenta. Estou cansado de tanto tentar e de tanto me aperceber que algo me impede de fazer. Será ela, de lá de cima, a proteger-me? Meu anjo da guarda.